Olá mulheres queridas, como vocês estão? Sejam bem-vindas à nossa Confraria de Mulheres, esse espaço que foi criado especialmente para você, para a gente discutir diversos assuntos inerentes ao universo feminino. Nós aqui vamos ter palavra de Deus, que é o nosso fundamento, nós vamos ter também o conselho do profissional, fica por aí porque hoje vai ter conselho da sexóloga, é isso mesmo. Nós queremos que todas as áreas da sua vida experimente renovo, refrigério e alegria. E também vamos ter dicas, por aqui sempre dicas, dicas sobre organização, dicas de moda, dicas de maquiagem, dicas de decoração, cada dia uma surpresa. Então fique com a gente até o final desse programa. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra sobre Raab. Você já ouviu falar de Raab? Sim, a prostituta que vivia em Jericó. Bom, vamos refletir sobre os ensinamentos que essa mulher nos deixou como legado? Se você está com a sua Bíblia, abra em Josué capítulo 2. Vamos lá? Josué capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raab. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido, os dois homens, respondeu. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá no terraço. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raab subiu ao terraço e lhes disse Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, presta atenção, o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me o sinal seguro de que pouparão a vida. Pouparão a vida. Deem-me o sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. E aí o texto continua dizendo que os espias que estavam ali realmente para examinar a terra, porque Deus já havia entregado aquela terra para eles, eles acolheram o pedido de Raabe. E toda a família de Raabe foi salva. Esse é o final da história. Mas alguns detalhes passam despercebidos para a gente. Raabe foi salva, toda a sua família foi salva. Ela colocou um sinal na janela, ela colocou um pano vermelho, um pano escarlate na janela como sinal. Colocou toda a família ali no lugar de proteção. E quando a cidade de Jericó foi invadida, eles preservaram a vida de Raabe e a vida dos seus familiares. Agora eu quero que você aprenda com Raabe. A primeira coisa. Raabe entendeu que Deus havia entregado aquela terra ao povo de Israel. Raabe temeu no seu coração. O texto diz que ela confessou com seus lábios, porque nós sabemos que há Deus no céu e embaixo na terra. Que o Deus de vocês é Deus no céu e embaixo na terra. Isso mostra para a gente, gente, um coração temente a Deus. E o temor de Raabe não só preservou a própria vida, mas ela colocou toda a sua família debaixo da cobertura do seu temor a Deus. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Quantas vezes nós perdemos o temor? E nós pensamos muitas vezes, ah, meu corpo, minhas regras. É a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. É a maneira que eu quero viver, que se dane os outros. A fila anda. E quantos outros jargões demoníacos nós chamamos para dentro da nossa vida? E com isso nós desprotegemos a nossa família. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quanta tolice nós trazemos para dentro da nossa casa as consequências pela nossa tolice. Quanta tolice. Porque nós não reconhecemos que há Deus no céu e há Deus na terra. Que quando Deus determina algo, está determinado. Que quando Deus quer agir, Ele irá agir. Raabe reconhece o poder de Deus. Se coloca debaixo desse poder, ela pede misericórdia. E ela pede misericórdia em toda a sua família. O pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, são abençoados, resguardados e protegidos pelo temor dessa mulher. Será que é o temor que tem regido a nossa vida, mulheres? Será que as decisões que a gente toma, em qualquer âmbito que seja, seja na família, no trabalho, na nossa carreira, na escola, se a gente está fazendo algum curso, será que é a sabedoria de Deus que tem nos guiado? Será que nós observamos as escrituras? Será que nós aprendemos de Deus? Ou será que nós vivemos conforme as nossas regras, os nossos padrões? E aí queremos que Deus venha e assine a conta e chancelhe as nossas decisões? O temor do Senhor preservou a vida de Raabe e livrou toda a sua casa. Mas não para por aí. Quando você continua lendo a história de Raabe, você é surpreendida. Porque ela foi incluída no povo. Ela foi morar como estrangeira, mas foi morar junto com o povo de Israel. E sabe o que aconteceu, gente? Raabe se casa com um israelita. E dá à luz a Boaz. Você sabia que Raabe, a prostituta de Jericó, se torna a mãe de Boaz, que é o resgatador de Ruth? Raabe, que entra na linhagem do Messias? Gente, olha que coisa extraordinária. Porque ela temeu. Ela reconheceu. Nós sabemos que há Deus no céu. E que o Deus de vocês é Deus acima dos céus. E é Deus embaixo na terra. E se ele disse que vai entregar essa terra a vocês, ele vai entregar essa terra a vocês. Há várias nuances nessa mulher. A gente aprende muito com Raabe. Ela tem fé, ela tem percepção, ela tem sensibilidade, discernimento. Ela tem quebrantamento, porque ela pede ajuda. Ela pede auxílio, ela pede misericórdia. Ela reconhece o poder de Deus, ela tem temor. E ela não é egoísta. Ela entende que não basta ser só abençoado. Ela quer ser canal de bênção para toda a sua família. Toda a sua família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. É isso que ela pede. Poupe a minha família. E todos eles foram poupados. Pela sabedoria, pelo temor, pela fé de uma mulher. Aí a gente vê o texto falando uma prostituta. Gente, definitivamente. Nós não precisamos viver conforme os nossos rótulos. Deus pode mudar a nossa maldição em bênção. Deus pode transformar uma jornada de ruína, de decadência, de declínio, de desobediência. Numa jornada de bênção, de prosperidade, de cuidado, de livramento. Essa palavra para a família de Raabe e para a vida dela. Ela se tornou esposa, mãe de um homem honrado, que se torna o resgatador de Ruth. Pai de Obed, pai de Gessé, pai de Davi. A prostituta virou ascendente dos reis e do maior de todos, aquele que reinará para sempre. Não interessa a sua história, até aqui. Deus pode transformá-la. E Deus pode livrar não apenas você, mas toda a sua família. Que o temor do Senhor tome o nosso coração. Que os nossos lábios manifestem quem Ele é. Eu sei que há Deus acima no céu e embaixo na terra. Ele é todo poderoso e eu quero que o cuidado dEle esteja sobre mim. Amém? Vamos orar? Deus, nós te bendizemos, Senhor, nesse dia. Nós agradecemos ao Senhor pela lição que aprendemos pela vida de Raabe. Obrigada por essa mulher extraordinária, corajosa, cheia de fé, cheia de ousadia e cheia de temor. Deus, que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor fez na vida de Raabe, dando livramento a ela, um novo destino, um novo propósito, e livrando toda a sua casa. Que isso também, Senhor, que aconteça na vida de cada uma dessas mulheres que estão me assistindo agora. Que o temor do Senhor no coração de cada uma, atrai a sua mão benevolente. Que o temor do Senhor no coração de cada uma, resgate a casa, a família, os pais, os irmãos, os filhos, o marido. Resgate os familiares dessas mulheres. Faz o teu milagre, Deus, na vida de cada uma delas, de um jeito que só o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é Deus nos céus e é Deus sobre a terra. Nós confiamos no Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor. E eu abençoo cada uma dessas mulheres nessa confraria, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. A palavra do Senhor é bendita, né? A gente se sente estimulado pelas promessas do Senhor. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. O caráter de Deus é imutável. E hoje, com upgrade, porque hoje Ele te enxerga através da cruz, justificadas por Jesus Cristo. Então, que você se aproxime. Que o temor do Senhor na sua vida seja aumentado. E que você e toda a sua casa sofram as consequências de uma vida temente ao Senhor. A bênção, a prosperidade emocional, a prosperidade física, financeira. O Senhor quer nos prosperar em todos os níveis. E prosperidade, gente, é a ausência de necessidades. É o abraço do Senhor no dia da calamidade. Não é... Prosperidade é uma palavra que foi tão deturpada nos nossos dias. A gente imediatamente conecta dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é caminhar no caminho reto que Deus construiu pra nós. Amém? Programa tem mais coisa pra acontecer por aí. Tem dica do profissional. A gente quer ouvir hoje a nossa querida Virginia Peles. A Virginia Peles é sexóloga. Uma mulher de Deus. Uma mulher cristã. Que tem um ótimo material. Vou deixar aqui a dica do livro da Virginia. Tá bom? Vai aparecer aí na sua tela. O livro da Virginia. E onde você pode adquiri-lo. E a Virginia hoje vai responder uma pergunta. Olha que pergunta interessante pra gente aí, meninas. Virginia. Oi, minha amiga querida. Olha só. A pergunta de hoje é. Após menopausa, a queda vertiginosa na libido. Lenda ou verdade? Responde pra gente, Virginia. Tem uma pergunta aqui assim. Após a menopausa, uma queda vertiginosa da libido. Lenda ou verdade? Mais ou menos, né? Pra algumas mulheres isso é uma extrema verdade. Por quê? Porque na menopausa há um ressecamento vaginal. Toda célula perde água. Então a gente passa a ter um ressecamento vaginal. O cabelo fica mais ensecado. A pele fica mais ensecada. A unha. E tudo no universo feminino vai ficar mais ensecado por causa dessa questão do desequilíbrio hormonal. E aí algumas mulheres optam pela reposição hormonal. Na verdade, o médico às vezes que tá fazendo esse acompanhamento, que faz essa opção junto com a paciente. De fazer um acompanhamento, uma reposição hormonal, outros de praticar exercícios. Cada um vai interpretar de uma forma. Algumas mulheres sentem dor durante a relação por causa desse ressecamento que foi causado. Por essa diminuição dessa questão hormonal, faz esse ressecamento no canal vaginal. E fica extremamente desconfortável manter uma relação sexual. Isso daí é o que a gente precisa de observar e entender. E acaba ela criando aquele abismo dentro do casamento, do relacionamento. Ela acaba evitando o marido porque às vezes o marido não consegue ter essa compreensão. E ela mesma tem dificuldade de expressar essa dor, esse incômodo, porque ela acha que o problema é dela. E na verdade, na verdade, o lubrificante pode ser um grande aliado neste momento. Cabe o marido também compreender que ela tá passando por um processo e que precisa de melhorar. Existem hoje tratamentos como o laser tracionado CO2, que é intracavitário, que é aplicado, que melhora o espitélio. Existem exercícios que melhoram. Existem hoje no mercado várias coisas que melhoram essa função. Além da reposição hormonal, que algumas mulheres sentem também muita melhora com isso. Lógico que hábitos de vida saudável também ajudam muito a recuperar essa vitalidade. Mas, em contrapartida, existem mulheres que não sentem essa dificuldade da libido. Pelo contrário, relatam que se sente mais confortável, que se sente mais disposta para a relação sexual. Muitas vezes atrelado aos filhos que já estarem grandes, a uma demanda menor de serviço, a uma disponibilidade maior para o sexo, a tranquilidade de não correr o risco de engravidar. Então, vai depender muito do perfil de cada um. Isso não é uma lenda, mas também não é uma sentença que todas as mulheres vão ter essa queda da libido. O fato é, algumas mulheres, de fato, sentem muito essa queda da libido e, de fato, precisam de um acompanhamento, de uma ajuda, de uma observação. Algumas mulheres seriam interessantes até passar por uma terapia. Na verdade, acho que todas, né? Porque o universo feminino é bem complexo e a terapia é vida. Mas algumas precisam de um acompanhamento mais específico, porque realmente sentem muita dificuldade. E é uma fase maravilhosa da vida, em que nós, mulheres, temos que nos permitir. Na verdade, todas as fases são maravilhosas, né? Mas essa, então, é o desabrochar. É onde a gente está vivendo grandes emoções, é onde a gente já fechou vários ciclos, tem grandes realizações. E a gente tem que aprender a viver todas as fases da nossa vida com plenitude. Então, se você está passando por isso, procure a ajuda de um médico, de um especialista. E se cuide, se ame, porque amor próprio e autocuidado é essencial, porque o nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Obrigada, Virginia, querida. Beijo pra você, minha linda. Gostoso, né, gente? A gente tem uma profissional, uma pessoa especializada no assunto, que estudou pra isso, que se preparou pra isso, pra trazer boa informação pra gente. Informação corretíssima. Muito bem. Fique agora com as nossas dicas do dia. Olá, meninas queridas. É muito bom ter vocês aqui no Confraria das Mulheres pras nossas dicas. A dica do programa de hoje de leitura. Vocês se lembram? Sempre vai ter uma dica de livro, porque a gente quer que vocês cresçam intelectualmente também. Então, é muito importante você desenvolver o hábito da leitura. Você fala melhor, você escreve melhor, você amplia o seu vocabulário. Isso sem contar o benefício espiritual de boa literatura. Tá bom? E pra... A dica de hoje é o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, um dos escritores mais influentes do século XX. Talvez você conheça pela sua obra mais famosa, As Crônicas de Nárnia, por causa dos filmes, né? Daquela sequência de filmes. Mas o C.S. Lewis é muito mais do que Crônicas de Nárnia. E o Cristianismo Puro e Simples é um livro que eu recomendo todo cristão deveria ler Cristianismo Puro e Simples. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a fé cristã vem sendo contaminada por uma série de ensinos equivocados, o gnosticismo que ameaçou tanto a igreja no primeiro século, às vezes vem pingando as suas gotas na igreja evangélica contemporânea. Então, é muito bom a gente voltar às raízes e refletirmos sobre o nosso próprio cristianismo. Então, vamos lá? Na contracapa está escrito assim. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Nesta edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis no Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajaram e fortaleceram milhares de ouvintes em tempos de guerra e ainda reverberam mais de 70 anos depois. O conteúdo desse livro é resultado de uma compilação de programas de rádio. Em plena Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado para falar sobre cristianismo no rádio e isso encorajava as pessoas, imagina, num tempo difícil. Nós não estamos num tempo muito diferente, com tantas reverberações de guerras e conflitos em tantos lugares e também aí atravessando uma pandemia. Então, eu recomendo essa leitura. Às vezes pode exigir um pouco mais de você. Lewis não é tão simples de ser absorvido, mas eu encorajo, persevere, porque a leitura é extraordinária. E a segunda dica de hoje é... Vocês sabiam que máquina de lavar roupa também precisa ser lavada? Vamos conferir como? É, meninas, precisa de lavar a máquina de lavar roupa. Essa minha heroína aqui já é antiga e me salva de muita coisa. Como é que a gente lava a máquina de lavar? Pelo menos uma vez por mês, em dispensa, onde você coloca o sabão, você vai colocar um litro de água sanitária. É, você vai comprar uma garrafinha dessa só com esse objetivo. Você vai derramar um litro de água sanitária, onde você normalmente coloca o sabão. Muito bem. Aí você coloca a máquina no programa completo. Nada dentro da máquina. No programa mais longo dela. No meu caso aqui, é o tiramancho, branco e encardido. Você liga a máquina, então, no programa mais longo e com a água mais alta. Volume de água. Liga no mais alto e o programa mais longo com um litro de água sanitária. E deixa a máquina ser limpa. Ela mesma vai fazer esse trabalho. A gente tem que agradecer a Deus, né, gente? Pela máquina de lavar. Eu sou muito grata. No meu primeiro ano de casada, eu não tinha uma máquina de lavar a roupa. Então, cuide bem da sua, porque ela facilita a nossa vida. Ficam aqui as dicas de hoje. Que delícia! Quanto aprendizado! Eu espero que esse programa tenha abençoado você. Nós pensamos esse conteúdo com muito cuidado, com muito capricho. E essa confraria, né, essa irmandade, essa reunião de mulheres com o mesmo propósito. Eu oro para que cada coisinha que rolou aqui hoje no programa seja bênção para a sua vida, para o seu coração e para toda a sua casa. Grande beijo e até a próxima confraria de mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto